Aston Martin pode contratar Max Verstappen? Esse é o tema, essa é a conversa do momento, vamos falar sobre isso agora. Olá amigo do EZAKA Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, temos camisetas da Aston Martin, do Verstappen, de várias equipes, pilotos, na verdade todas as equipes e pilotos do grid atual, além de outros pilotos que já aposentaram, e camisetas especiais, moletons, tudo na Paddock BR, com desconto e frete grátis com o cupom RESSACF1. Entre aí na descrição no link, não perca essa oportunidade para estar muito bem trajado com as camisetas da Paddock BR. Bom, nós sabemos que a Fórmula 1 vive muito de especulação, de rumores, de city season, e 2024 tem sido um ano atípico. Eu digo atípico não porque nós estamos tendo pouca city season, na verdade está tendo bastante, como geralmente tem mesmo, só que está sendo num nível muito absurdo, muito fora da caixinha. Tivemos Hamilton na Ferrari, que depois se concretizou, temos agora uma série de problemas na Red Bull que está sendo bem maior do que o que a gente esperava, inclusive os desdobramentos disso podem afetar o Verstappen, tem Alonso podendo ir para a Mercedes, podendo ir para a Red Bull, temos uma série de coisas acontecendo, até o Carlos Sainz está nessa também, como citei no vídeo de hoje mais cedo, já que o próprio Sainz confirmou que o pai dele já está ali conversando com o Wolf e tudo mais, só que o que caiu como uma bomba para todo mundo foi uma matéria que, pelo que eu vi originalmente, vem do Motorsport, falando do porquê Max Verstappen pode ir para a Aston Martin. Logo de cara, eu deixo bem claro para vocês que se trata de um rumor, ok? Se trata de um rumor, trate como rumor, eu só não vou dizer que é impossível, porque depois do que aconteceu com Hamilton, então, Vettel na Aston Martin, Alonso na Aston Martin, essa coisa toda, eu não duvido de mais nada. Então vamos lá, o que está acontecendo? Alguns jornalistas, inclusive o Thiago Mendonça, que acompanho ali no Twitter, falou que isso aí vem do paddock mesmo, então é uma conversa que está rolando por lá. Inclusive o Sérgio Milani até falou que é rádio paddock, rádio paddock faz uma alusão justamente a isso, conversas que estão rolando no paddock. Então são rumores que estão rolando lá mesmo na Fórmula 1, não é uma coisa de quem está ali fora, de quem está aqui no Brasil, longe de tudo, falando o que pode acontecer. É uma conversa que está rolando lá dentro. E qual é essa conversa de forma mais detalhada? Verstappen estarem insatisfeitos com o motor Ford, conforme já citei várias vezes para vocês esse rumor aqui, e ele poderia considerar sim uma mudança de equipe para o novo regulamento de 26. Inclusive, já dei uma chamada aqui em vocês falando que esse argumento que vocês estão usando, ah, vai deixar o carro mais rápido, ele não se sustenta, porque de 2026 em diante nós não sabemos o que vai acontecer. Tanto o regulamento dos carros em si quanto dos motores será novo. Então o que acontece? Essa possível mudança pode ser para Aston Martin, que num primeiro momento não tem piloto para 25 em diante, já que o Alonso ainda está na sua incógnita se permanece na categoria ou não. E por que então seria uma opção viável para o Max Verstappen? De acordo com o que está sendo dito, seria, primeiro, pela simples hierarquia da equipe, não é complexa como a da Red Bull, então seria muito mais fácil de lidar com tudo. Basicamente, o Verstappen teria que lidar com o Stroll, que é o chefão de tudo. Então você não teria camadas nessa hierarquia de forma complexa como acontece na Red Bull. Segundo ponto, o companheiro de equipe dele seria estável, o Stroll, e ele já saberia onde estaria se metendo. Então não seria um problema por si só. Outro ponto importante é a infraestrutura moderna, que a Aston Martin está injetando muito dinheiro na sua infraestrutura, na fábrica, estão injetando na contratação também de pessoal, inclusive muita gente da Red Bull foi para lá, para a Aston Martin, nos últimos anos. Então o Verstappen já se sentiria em casa e numa estrutura moderníssima, de altíssimo nível, um projeto ambicioso que tem como objetivo vencer mesmo na Fórmula 1, ser campeão, e o mais importante, o motor Honda, que o Verstappen gosta muito, o Verstappen já tem conhecimento, muita confiança, a Honda hoje é a principal fabricante da Fórmula 1 em termos de capacidade do motor, relação potência, confiabilidade, e já estariam muito bem encaminhados para 2026 em diante, coisa que a Red Bull não estaria com a Ford. Então esse seria o ponto chave, você tem todo um combinho que somado, faz um certo sentido nessa brincadeira. Pessoal que ele já conhece, Motor Honda, que é o mais forte, infraestrutura supermoderna, a Red Bull, por exemplo, ainda está aprimorando alguns aspectos porque ela já está bem defasada, hierarquia simplificada, longe de treta, de polêmica, poderia levar um pessoal também com ele, como, por exemplo, o Real Multimarco. Enfim, você teria todo esse combo para o Verstappen se sentir à vontade na Aston Martin. Se essa conversa está rolando no paddock, é porque alguma coisa tem. O pessoal deve ter visto que o Verstappen já falou publicamente que não vai necessariamente ser 100% leal à Red Bull se continuar toda a treta lá, então deve estar começando a rolar esse burburinho. A Mercedes é o principal alvo, vamos assim dizer, da imprensa, falando que o Verstappen pode ir, inclusive o Totofo já deixou as portas abertas, descaradamente, falando que sim, gostaria de ter o Verstappen, que se for o caso, tudo pode acontecer a partir do próximo regulamento, etc. Inclusive, chamou até o Marco para você ver o nível das coisas. E não duvido, então, que a Aston Martin tenha olhado para essa situação e falado, ok, nós podemos ter o Verstappen, já que no planejamento do Lawrence Stroll, a Aston Martin sempre precisa ter um campeão mundial. Primeiro o Vettel, agora a Alonso, posteriormente, seria o Max Verstappen, já que o Hamilton está com um contrato com a Ferrari. Então, faz sentido se você olhar por essa ótica? Sim, faz sentido. É provável? Aí são outros 500. Eu acho que tem mais chance dele ir para a Mercedes, que é uma equipe que ganhou oito títulos consecutivos, bateu uma porrada de recorde, e é a principal equipe junto da Red Bull desde 2010, somente essas duas equipes vencem na Fórmula 1, em termos de campeonatos. Então, eu acho que é mais provável a Mercedes do que a Aston Martin. Mas não ficaria, vamos assim dizer, totalmente surpreso, se ele fosse para a Aston, baseado nessa argumentação que dei agora para vocês, de que ele pode, sim, ter um combo muito interessante para estar indo ali, sem contar o dinheiro infinito. O Lawrence Stroll não teria, vamos dizer assim, um limite para gastar em salário com o Max Verstappen. Ele pode abrir o bolso e falar, Verstappen, você quer ter o maior salário da Fórmula 1? Você quer, vamos supor, o Hamilton está ganhando 60, você quer ganhar 80? A gente paga 80. Ele pode fazer isso. O Lawrence Stroll tem dinheiro para isso. E a marca Aston Martin é uma marca que já esteve com o Verstappen, caso você não se lembre, quando patrocinava a Red Bull. Tinha ali toda a sua parceria com a Red Bull. Então, lembra aquela conversa do Hamilton? Ah, eu fui para a Mercedes, porque a Mercedes está comigo desde pequeno e tal, sendo que ele era um piloto McLaren, mas a Mercedes realmente estava ali? Pois é, o Verstappen pode dar uma desculpa nessa mesma linha de raciocínio. Não desde pequeno, mas ali na Red Bull já teve um contato com a Aston Martin, com a Honda, ganhou título, inclusive, com a Honda. Então, ele pode falar, olha, eu vou para a Aston Martin, já conheço, tal, blá, 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 blá. Então, esse é o grande rumor do momento. Pode acontecer? Pode, pode. Tudo pode acontecer. O pessoal está brincando nos comentários, falando, ah, daqui a pouco ele vai para a Haas. Vai, vai que acontece, né? Mas a chance, eu diria, que é bem pequena, é bem menor do que ir para a Mercedes. Tenho alguns vídeos que estou preparando para vocês aqui sobre temas específicos bem legais, e em um deles eu vou falar do porquê a Red Bull e Mercedes têm esse monopólio do interesse. Claro, a Ferrari é a principal equipe, mas porquê que Red Bull e Mercedes surgiram com essas forças absurdas no mercado da Fórmula 1. Quero saber a sua opinião aí nos comentários, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho para não perder nada. Tem aí os links da Amazon embaixo para vocês, inclusive o link geral para você adquirir produtos aleatórios. Tem aí Instant Gaming com jogos, gift cards para vocês também. Entrem aí na descrição. Um grande abraço, valeu e falou!